O que que eu acho de influencers filosóficos como Pondé, Karnal, Cortella e Clóvis? Um inscrito do canal e também contribuidor do Apoia-se, o Gabriel Gergen, ele me pediu pra fazer esse vídeo no vídeo que eu fiz falando que quem contribui com o Apoia-se poderia fazer uma pergunta e eu ia fazer um vídeo pra ela, tá? Então eu vou fazer, eu sou só meio enrolado, mas eu estou fazendo o primeiro vídeo, farei todos os outros também. Então eu queria aproveitar aqui e agradecer o Gabriel Gergen e vou agradecer nominalmente também as outras pessoas que contribuem pro Apoia-se, tá? O Marcos Correio, David Lago, Gabriel Gergen, Denis Rodrigues da Silva, João Luiz, Kátia Luzia Pereira e Bruno Laureano Dolly, tá? Então antes de qualquer coisa, queria convidar vocês que estão chegando agora a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e também quem quiser contribuir com a Apoia-se será muito bem-vindo. Mas vamos lá. No meio acadêmico é muito comum, a gente quando comenta, né, dos influencers filosóficos, é muito comum as pessoas franzirem um pouco a testa, né, desconfiança, não gostar muito, etc. Eu não tenho essa visão pejorativa, tá? Eu gosto, acho uma tarefa digna, importante, justa, honesta e interessante, tá? Influencers filosóficos, eu não vejo um grande problema. É claro que tem algumas coisas que incomodam um pouco, né? Por exemplo, a ilusão de que esses são os quatro maiores grandes filósofos do Brasil. Isso não é verdade, tá? O que existe, na verdade, é assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa entender. Existe o trabalho de divulgação filosófica, existe, né, os influencers filosóficos, existe pessoas que têm um trabalho autônomo de filosofia e essas pessoas, elas podem ser influentes ou não, tá? Então, grandes pensadores são pessoas que produzem grandes pensamentos, enfim, grandes obras relativamente originais e grandes influencers são pessoas que influenciam muito. Pode existir, né, certa harmonia, certo entrecruzamento entre ambos ou não. Se eu fosse pensar em filósofos influentes e que também têm um trabalho mais autônomo, né, a gente pensaria na Scarlett Martin, no Osvaldo Jacóia, na Viviane Mosé, no Silvio Almeida, no Vladimir Safatle, tá? Pessoas bastante interessantes que também têm alguma influência, mas que não chega a ser a influência desses quatro, tá? Esses quatro são os maiores influenciadores filosóficos do país e não necessariamente os maiores filósofos. Então, um influenciador filosófico, ele pode possuir um trabalho independente e original, mas não é por isso que ele faz sucesso. Ele faz sucesso pelo seu trabalho de divulgação filosófica, pelas palestras e entrevistas que dá. Isso precisa ficar bem claro, porque eu não tenho nenhum problema com isso, né? Eu gosto, inclusive, eu consumo em algum grau o trabalho desses quatro, mas eu também não vou vir aqui falar que eles são os quatro maiores filósofos do Brasil e que eu acho todos eles brilhantes de uma maneira incrível. Eu simplesmente gosto mais ou menos de algum deles e daí agora, né, pra continuar esse vídeo, eu não posso falar dos quatro como se eles fossem uma única coisa, né? Cada um é um indivíduo e eu vou falar um pouquinho de cada um, porque o nível, né, no qual eu gosto ou não, o quanto eu aprecio ou não o trabalho, depende de quem que a gente tá falando, né? Então, eu vou começar pelo que eu menos gosto, que é o Pondé. O Pondé, né, primeira coisa, o Pondé é alguém que critica os inteligentinhos, mas ele mesmo é um inteligentinho. Na verdade, pra mim, ele é a grande caricatura do que é um inteligentinho. Eu já vi inúmeras falas dele e eu li o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia e eu ouso dizer que foi uma das piores coisas que eu já li na minha vida. O livro é muito, 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 muito ruim. Então, não me incentivou a ler outras coisas. O Pondé, ele cita o Edmund Burke, né, ele vai dizer, ele se diz conservador no estilo Edmund Burke e ele fala como se existisse algo bom no pensamento do Edmund Burke, como se não fosse completamente absurdo e ultrapassado as coisas que o Edmund Burke defende, né, inclusive o Kim Kataguiri faz o mesmo, o Caio Coppola faz o mesmo e várias outras pessoas que se dizem conservadores. Em momento algum, eles falam sobre as ideias do Burke, né, eles simplesmente falam que são, porque é chique, né, então o Pondé, ele é uma persona, né, ele tem um viés, ele parece muito inteligente, ele parece muito inteligente e, na verdade, se a gente for olhar, ele só fala frivolidade, ele fala muita coisa banal. Na verdade, o Pondé, ele tenta fazer com que as coisas banais, simplistas, às vezes até bobas que ele diz, pareçam ser filosofia séria, tá, e não é. Na verdade, todos os quatro filósofos aqui, eles têm uma enorme carreira filosófica, eles têm graduação, o Karnal tem graduação em história, mas também sabe muito de história, né, o Clóvis tem graduação em Direito, Jornalismo e Filosofia, todos eles têm doutorado, enfim, são gente, né, eu tenho 20 anos de filosofia, modéstia à parte, eu sei muito de filosofia, mas eles têm mais que 20 anos, né, eles são, em média, uns 20 anos mais velhos que eu, tá, então eles têm mais conhecimento filosófico que eu, mas quando eu ouço o Pondé assim, eu penso, nossa, por que que parece que ele não sabe muito de filosofia, né, ele sabe, é por causa do público, né, ele conhece o público dele e ele sabe que ele precisa ser bastante banal para atingir o público dele, então quando eu ouço o Pondé falando, né, eu não sei qual que é a impressão que vocês têm, eu não sei se ele passa a impressão de saber muito de filosofia para vocês, mas quando ele está falando de filosofia, é como se ele não soubesse quase nada, tá, ele fica, ele transforma a opinião dele como se a opinião dele fosse o ápice, né, o auge, o cume do pensamento filosófico, quando na verdade ele faz muito simplismo, ele usa maus autores, ele simplesmente traz o senso comum dos autores, então eu realmente, assim, acho que está bem claro para vocês o quanto eu não gosto do Pondé, né, eu lembro quando estava Bolsonaro em ascensão, etc, ele fez um vídeo falando que o eleitor do Bolsonaro não é fascista, que vocês são tudo um bando de maluco de achar que tem alguma coisa a ver com o fascismo aí, enfim, ele é alguém que deu palco para o Olavo de Carvalho e mais um monte de atrocidade, leiam o livro do Politicamente Incorreto para vocês verem que bosta de livro que é. Dito isso, né, vamos para dois caras que eu gosto bastante, que são o Karnal e o Cortella, bastante dado as devidas ressalvas, né, então eu coloco os dois, assim, numa mesma caixinha porque eu acho que é muito parecido o que eles fazem e as considerações que eu tenho, embora eu vou começar pelo Karnal, que eu gosto um pouquinho menos do que eu gosto do Cortella. Tem umas coisas que eu não gosto no Karnal, que ele manda umas opiniões bem isentonas, né, Ai, nem esquerda nem direita, ai, vamos jantar com o Moro porque, né, o diálogo tem que ser aberto e blá blá blá, enfim, né, ele é alguém que aceita aí a ideia de que dá para conversar com fascista, que dá para, né, direita é moderada, que existe direita moderada no Brasil, não existe, tá? Então, tem umas coisas bem isentonas aí no Karnal, embora ele seja predominantemente de esquerda, né, ah, ele falando, ah, ninguém mais acredita em socialismo exceto em departamento universitário, ele falou umas boas besteiras aí que eu não gostei ao longo da sua trajetória, eu acho que ele vem se tocando um pouco disso e se tornando um pouquinho, assumindo um pouquinho mais o seu caráter de esquerda aí, mas ainda muito pouco. Ele é alguém que é extremamente apaixonado por ele e ele colocou na cabeça dele que o Brasil ia se apaixonar por ele e ele conseguiu. E ele é muito bom em vários aspectos, eu lembro de dois cafés filosóficos com ele que são muito bons, que é um que ele fala sobre Hamlet e é um que ele fala sobre a servidão voluntária, o discurso da servidão voluntária do Etienne Laboessi, eu acho que ainda tem no YouTube, eu recomendo que vocês assistam, são dois cafés filosóficos muito interessantes e ele tem bastante coisa interessante para dizer e eu gosto bastante dele sim. Inclusive esses dias eu vi um videozinho curto assim, acho que era no Instagram de uma palestra maior, né? O Pondé é um ateu, tá? Um ateu que diz que não tem mais nenhuma metafísica nele, mas que fala de Jesus, que estuda religião e nesse videozinho ele estava explicando, né? Como Cristo foi morto e torturado e que a melhor maneira de você dizer que você é contra Cristo, de que você não gosta de Cristo, é você defender e apoiar a tortura, né? Isso eu achei muito bom, ele se coloca a estudar, ele se coloca a educar as pessoas, a trazer a coisa numa linguagem e a educar mesmo a população, né? Porque ele sabe, ele mantém esse meio isentão justamente para atingir pessoas que eu jamais vou atingir. Algumas vezes me incomoda, mas ele chegar e falar nessa coisa, mostrar para as pessoas que acham que ele é um dos maiores pensadores, então respeitam, ficam fascinadas, às vezes com as obviedades que ele diz, né? Essas pessoas, tem muita gente fascinada, assim, com o que ele está dizendo, ele desperta os ânimos das pessoas e ele faz esse papel de educar, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Por isso que também quando ele fala besteira é complicado e quando ele fala, quando ele dá essas bolas dentro também é legal. Então eu tenho essa relação, eu gosto do Carnal e acho o Cortella muito parecido, mas eu consumo menos o Cortella, não sei se, né? Eu não gosto muito da voz de locutor dele ou o jeitinho de palestrante de autoajuda que ele tem, embora ele seja muito melhor do que um palestrante de autoajuda. O Cortella foi orientado pelo Paulo Freire, do doutorado, e pelo Moacir Gadot, do mestrado. O Cortella é alguém de altíssimo nível intelectual. Eu lembro que em 2019, comecinha, eu acho que em 2019, né? O Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, eu fui numa palestra lá em Itajaí, tá? Itajaí, do lado de Balneário Camboriú, uma cidade bastante provinciana, uma cidade com bastante gente, né? Com opiniões, assim, não tem, né? Uma universidade pública lá, enfim, é uma cidade, assim, bem complicada em termos de opiniões dos moradores, tá? Ainda que fosse uma palestra voltada pro pessoal da educação, tem muita gente que não é bolsonarista lá, né? Tinha com certeza, a palestra tava lotada, enorme, né? No centro eventos lá, ele deu uma palestra sobre Paulo Freire, sem mencionar Paulo Freire, praticamente, tá? As pessoas não sabiam que elas estavam tendo uma aula muito boa sobre Paulo Freire, tá? Então ele fez mais uma vez, né? O que eu falei que o Karnal faz, ele também faz, né? Que é educar as pessoas, que é trazer esse conhecimento, né? Ainda que as pessoas não saibam, né? Você tá sendo educado na marra, você tá aprendendo Paulo Freire na marra, e não mencionar, não falar, ó, gente, eu vou ensinar Paulo Freire pra vocês. É uma estratégia pra atingir um público que, mais uma vez, eu não vou atingir. Mais uma vez, algo que eu não tenho estômago pra fazer. Então, por isso que eu coloco ele aqui, né? Na minha lista, e é uma lista, ela é realmente, né? Do que eu menos gosto, do que eu mais gosto. Eu gosto bastante do Cortella, na verdade, eu gosto bastante do Karnal e do Cortella, né? Coloquei eles ali, muito próximos na lista. Acho que eles fazem um trabalho próximo, embora o Karnal tenha mais projeção nos dias de hoje, né? Enfim, isso não é um caso também. Eu acho duas pessoas bastante inteligentes, que fazem um trabalho que eu não me proponho a fazer. E é isso aí, gente, eu não tô aqui, né, pra descascar as pessoas, não tô aqui pra desmerecer o trabalho alheio, mas também não tô aqui pra puxar o saco de ninguém, né? Eu acho que existem prós e contras no trabalho deles, como eu acho que existem em mim também, tá, gente? Eu tô longe de me achar perfeito ou brilhante ou qualquer coisa, senhor da razão. Inclusive, esse é justamente o ponto oposto do meu canal, tá? Eu tô aqui pra dizer que tudo é fruto de luta e de cultura e de busca, né? E que a gente tem que estar sempre mudando e tentando ser o melhor possível, tá? Então, não tô aqui também pra demonizar e apontar o dedo de maneira moralista. Tá, o canal disse besteira, né? O canal disse besteira, então ele nunca mais vai ser perdoado, cortela, pondé. Não é isso, tá? Eu tô aqui pra, enfim, falar o que eu acho, porque o Gabriel Gergen perguntou, e eu acho interessante realmente se posicionar sobre isso. E daí vem pro último, né, que é o que eu mais gosto, que é o Clóvis do Barros Filho. Eu assisti muito, ele tinha um canal de ética na internet, assim, que eu acho muito interessante, que eu assisti muito. Ele tem aulas sobre Bourdieu, pra quem não sabe, ele foi aluno do Bourdieu, ele foi aluno do Luc Ferri, ele foi aluno do André Contos Ponvilli, ele comenta deles nas aulas. Ele tem cinco aulas, de uma hora e pouco, cada uma, sobre Bourdieu, que eu assisti duas vezes e que fez assim, ó, abriu a minha mente, tá? Eu acho o Clóvis do Barros Filho brilhante, eu acho ele muito inteligente, eu acho que ele, se ele tivesse feito um pouco menos de sucesso, eu acho que o sucesso dele, ele acabou, que ele chegou num nível que ele começou a ganhar tanto dinheiro e tanta fama, que ele começou a se dedicar exclusivamente a isso, e deixou um pouco, né, então, nos estudos acadêmicos, na filosofia mais hardcore, né, eu acho que se isso não tivesse acontecido com ele, ele poderia sim ser um dos maiores filósofos do Brasil, talvez ele até seja, tá, talvez ele até seja, mas não é isso que coloca milhões, sei lá quanto que ele ganha, na conta dele. Então, não sei, né, não tô falando de maneira moralista, mas uma vez ele também faz o trabalho de educar as pessoas, né, ele também fica mais isentão, embora menos, tá, ele é o que menos fica, tá, ele é o que menos fica em cima do muro, mas ele também faz isso, porque senão você não chega nesse nível, né, então eu nunca vou chegar nesse nível, eu sei disso, não estou batalhando para isso, eu quero algum tipo de reconhecimento, com certeza, tá, não vou vir aqui falando, ah, eu não ligo para reconhecimento, não, eu ligo, eu quero, se puder compartilhar o vídeo, falar do canal, para pessoas que vocês acham que vão gostar, eu vou ficar muito feliz, tá, agora, não é esse tipo de reconhecimento que eu almejo, e eu acho que se o Clóvis de Barros Filho tivesse seguido outro rumo na vida, ele poderia sim ser um dos maiores filósofos do Brasil, sem contar que como pessoa, eu também gosto muito dele, eu adoro ouvir ele falando, às vezes tem algumas palestras, assim, às vezes ele repete muito, porque ele sabe que funciona algumas coisas, já fica, né, palestras, assim, eu já não gosto tanto, fica meio chato para mim, mas as aulas dele, quando eu assistia, eu sempre gostei muito, eu acho ele um excelente professor, a minha didática, ela é inspirada nele, tá, muito da minha didática, eu devo a ele, então, eu gosto muito, e recomendo, inclusive recomendo que vocês saiam, né, do que é muito famoso no Clóvis, e vão buscar palestras mais longas, que ele estava, ou aula que ele estava dando, enfim, artigo dele, em vez dos livros famosos que ele faz para vender, né, antes do Coisa Fui no Lattes, ele tem 30 artigos publicados, ele tem livros também mais acadêmicos, etc, vale a pena investir, eu não investi muito, tá, em ler o Clóvis, mas vale a pena, ele é muito bom, ele é muito inteligente, e eu gosto muito do trabalho dele, então é isso pessoal, espero que tenham gostado, espero que não tenham entendido esse, esse vídeo, como eu apontando o dedo, ou sendo moralista, ou xingando, né, enfim, não tenho como não gostar muito do Pondé, não tenho como, é, não adorar o Clóvis, e, e, e gostar bastante, tá, eu tô mais, né, então, não é tipo, ah, eu não gosto do Pondé, adoro o Clóvis, e o, e o Karnal e o Cortella ficam no meio, não, o Karnal e o Cortella ficam aqui em cima também, só que menos, porque eu não acho eles tão, bons quanto o Clóvis, tá, então é isso, eu queria dizer o meu respeito pelo trabalho, é um trabalho que eu não conseguiria fazer, tá gente, então, eu respeito quem faz, eu acho importante, eu só não vou reiterar aqui que, ah, quanto maior, quanto mais influente é alguém, melhor, né, não é uma questão de quanto mais fama, melhor é o trabalho de alguém, porque, eu acho que ninguém acredita isso nos dias de hoje, né, embora muitas vezes as pessoas gostem da fama pela fama, mas é isso, espero que tenham gostado, e até mais.